E o presidente Lula, hein? Ai, 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 o que que ele foi falar? A boca é pra falar, né? Mas tem um ditado árabe que diz o seguinte, Deus deu dois ouvidos pra escutarmos o dobro e uma boca pra falar pela metade. Tem que tomar cuidado com o que fala. A declaração do presidente Lula, que comparou a ação israelense na faixa de Gaza. Reação, ação com a qual eu tenho críticas. Mas a comparação que ele fez, a comparação com o holocausto, comprometeu ainda mais a relação entre o atual governo brasileiro com Israel. O Ministério das Relações Exteriores avalia não haver razão pra escalar a crise entre os dois países e vai agir para conter a tensão. Agora, já arrombaram a fechadura, não passar a tranca. Segundo o Estadão, a estratégia do ministro Mauro Vieira será usar o tempo elástico da diplomacia pra contornar a situação. Ou seja, deixa passar o tempo, vai, vamos esquecer isso aí. Vamos lembrar a polêmica frase do nosso presidente. Roda a sonora. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Presidente Lula, como nunca aconteceu na história, o presidente Truman mandou jogar duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, dez dias após a convenção de Potsdam pra impressionar o Stalin. Mandou duas bombas atômicas. Então, vamos comparar com isso, então. Mal comparando, aliás, hein? Bem mal comparando. O Stalin mandou pros gulags mais de dez milhões de pessoas que acabaram morrendo ali e nas fazendas coletivas também. Quando ele coletivizou a produção agrícola e tirou todos os alimentos produzidos pela Ucrânia, ele provocou a morte de dez milhões de soviéticos ucranianos também. Tem muita coisa pra comparar aqui. A guerra, a falsa guerra, falsa guerra civil da Síria. Falsa guerra. Eu tô alertando. Não é guerra civil. É o Catar com os Estados Unidos pagando terroristas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico pra se somarem aos rebeldes sírios na tentativa de derrubar o regime do Bashar al-Assad. Pra instalar democracia? Não, pra passar um gasoduto do Catar direto pra Europa e matar o fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa. Que agora pode matar que a Rússia já tá indo em direção à China. Tem muita coisa. Mas comparar justamente, falar em Hitler, holocausto, isso ofende demais. Bom, a resposta de Israel foi imediata. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que Lula banaliza o holocausto e tenta prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Abre aspas. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar a linha vermelha. Isso ofende. Isso ofende. Eu venho alertando. Eu escrevi dois artigos, eu vou mostrar daqui a pouco. Quando você banaliza o holocausto, e genocídio também, hein? É fulano de tal, é genocida. Isso aqui é genocídio. Você está desrespeitando as populações que foram vítimas de genocídio. Como os armênios, em 1915, foram vítimas de genocídio, sim. O povo judeu, os ciganos, os eslavos, do leste europeu. Então, limpeza étnica é holocausto. É genocídio. Precisa saber o que tá falando, saber o que tá comparando. Estratégia equivocada, atabalhoada de guerra, que tá matando civil enquanto os terroristas estão debaixo da terra, é outra coisa. Aí vamos debater questões operacionais. Mas não vamos comparar com o holocausto, que é algo que cala fundo todas as vítimas ainda sobreviventes, ainda algumas sobreviventes do holocausto. Então, deu polêmica. Mas o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, classificou as declarações do presidente brasileiro como, olha só que expressão, abomináveis e ultrajantes, e que a fala traz vergonha ao Brasil. Complicado, hein? Pra que diplomacia brasileira é soft power? Sempre fomos ali respeitados por todos, sempre com o poder de influenciar decisivamente nas conciliações. Pra que isso? Bom, mas teve gente que gostou. O Hamas também se manifestou. Em mensagem no Telegram, o grupo terrorista e eu vi as imagens, hein? Eu vi as imagens do ataque terrorista. O grupo terrorista agradeceu Lula pela declaração. Abre aspas. Os acontecimentos da faixa de Gaza são como o que o líder nazista Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Bom, vamos só fechar essa polêmica porque teve daqui também teve réplica. O ministro Pimenta, que o ministro das Comunicações Paulo Pimenta rebateu Yoav Golan, chefe da Defesa de Israel e destacou que o governo do Brasil condenou, sim, o ataque terrorista do Hamas em outubro. No Twitter, Pimenta escreveu o seguinte, abre aspas, nossa solidariedade é com a população de Gaza que está sofrendo por atos que não cometeram. A comunidade internacional não pode calar diante do massacre de um povo que não pode sofrer um extermínio pelos crimes cometidos por um grupo que deve ser punido pelo que fez. Fecha aspas. É, mas faltou a solidariedade dos meus reféns, né? Tem 136 reféns ainda. Bom, diante de toda a polêmica, agora começa a vir, todo mundo para tudo quanto é lado. Diante de toda a polêmica, a Federação Rede Pissol no Congresso discute o posicionamento oficial defendendo já o fim das relações entre Brasil e Israel. Vamos apagar incêndio com gasolina. Muito bom, olha, grandes, grandes sugestões, hein? Como o Brasil está bem representado no Congresso. Ao poder 360, a deputada federal Samia Bonfim disse que alguns representantes do Pissol defendem a posição já de romper direto com o povo judeu, com o relacionamento com a nação judeu, não, com a nação judaica, né? Bom, então vamos agora, vamos ouvir o professor Acácio Miranda, professor de relações internacionais. Acácio, cada um tem direito de ter a sua posição. Eu tenho direito de ter a minha. Eu acho que para você combater guerrilha e pegar terrorista que está escondido debaixo de 500 quilômetros de túnel que eles construíram com dinheiro recebido para cuidar do povo de Gaza, não cuidaram e construíram 500 quilômetros de túneis para praticar esse atentado terrorista, eu acho que não é a estratégia operacionalmente correta. Qual que é a certa? Eu estou dizendo que essa não é correta. Joga a bomba de cima. Quem está na superfície é a população de Gaza. Terrorista está escondido debaixo da terra e estão lutando como tigres, você quer saber. Morreram 8 mil terroristas até agora, mas tem 1.400 soldados israelenses mortos também no confronto direto, que é aquela meat grinder, que é moedor de carne, aquela tipo guerra da Rússia e Ucrânia. Então, eu discordo da estratégia de bombardeios, não adianta jogar panfleto, flyer, sai, 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 bom, não sai, eu mato do mesmo jeito. Eu não concordo, certo? Ponto. Essa é uma questão de discussão operacional. eu estive em Israel, estive aqui uma semana a convite de Israel e vi os horrores praticados pelo atentado do Hamas. Eu vi. Ah, foi tiro, bala perdida. Não foi. As imagens que eu vi eram gente colocando metrilhador e matando jovens, jovens comuns, comuns, nossos filhos e filhas que estavam se divertindo. Foi um atentado terrorista covarde, abominável, abominável. Virem entrar em kibbutz, matarem famílias inteiras, matarem o pai na frente de dois meninos que estavam chorando um sem o olho já e abrindo a geladeira o terrorista perguntando se tinha refrigerante para o moleque chorando em cima do corpo do pai. Então, muito cuidado e prestar solidariedade ao Hamas. Ao Hamas é um grupo de resistência. Se é um grupo de resistência, eu pergunto, Gaza já estava com o povo palestino desde 2005, que resistência é essa? Se Gaza já estava com o Hamas, com o povo palestino, para o Hamas cuidar do povo palestino com os bilhões que recebeu. Então, não é grupo de resistência. O Hamas atende aos interesses do Irã, não do povo palestino. Acácio, eu vi vídeos também, entrevistas, com palestinos dizendo, acaba que esse pessoal do Hamas, eu quero voltar a trabalhar, não consigo mais trabalhar. Então, é preciso condenar enfaticamente e lembrar que tem 136 reféns. Você imagina quem está agora como refém com as suas feridas sem tomar banho, com fungos evoluindo, passando mal, sabe se estão sendo estuprados ou não? A denúncia de estupro, sim, de uma das vítimas que estava lá. Não vi 40 bebês decapitados, desculpe, e perguntei lá no exército, não tem confirmação. Então, aqui tem que se falar a verdade. Agora, o ataque do Hamas é um ataque contra o povo palestino, contra o povo de Israel e contra a humanidade. Israel está reagindo, nós temos o primeiro-ministro muito complicado, Benjamin Netanyahu faz da mentira sua grande aliada e está numa situação complicadíssima, seja por denúncias de corrupção, seja também pela incrível falha de segurança na fronteira com Gaza. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. Então, eu vou pedir que vocês coloquem, o Alemão coloca dois artigos que quem estiver assistindo pudesse ler. São dois artigos que estão publicados no consultor jurídico em que eu analiso toda a evolução do nazismo. Nazismo, conhecer para não propagar. Você pode chegar no consultor jurídico, Conjur, faz toda a história da evolução do nazismo detalhadamente. E o segundo artigo que eu quero também em que eu faço análise da guerra, da guerra ao antissemitismo, em que nós analisamos toda a estratégia de guerra e os erros de lado a lado com a expansão colonialista de Israel sobre a Cisjordânia. Acácio Miranda, você é professor, quero te ouvir. Capês, infelizmente, o nosso presidente foi muito mal nas suas ponderações. E foi mal por inúmeras razões. Primeira delas, você já bem ponderou. Não há razão, não há fundamento para o presidente da república de uma nação tida como pacifista defender o nazismo. Em segundo lugar, o presidente da república cometeu um ato falho para as nossas relações internacionais. Todos sabem que nós enfrentamos dificuldades econômicas. E por mais que Israel não seja o nosso principal parceiro econômico, mas Israel é um parceiro econômico importante do Brasil. E a fala do presidente, por mais que ele justifique com seja lá qual fundamento, ela atrapalhou e atrapalhou muito as nossas relações com Israel. Em terceiro lugar, e eu apanho aqui quase que constantemente por ser um crítico do ex-presidente Bolsonaro, mas o ex-presidente Bolsonaro foi denunciado perante o Tribunal Penal Internacional por conta das suas ações ou omissões durante a pandemia. O que o presidente Lula fez no último final de semana, de acordo com o Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, também pode ser considerado como um crime internacional, sujeito ao julgamento do Tribunal Penal Internacional. Então, quem dizia que o presidente atual é um pacifista, traria paz para o Brasil e traria paz nas nossas relações internacionais, descobriu que entre o Faz o L e a Arminha é uma viradinha, é um caminho bem curto. Foi isso que o nosso presidente fez no último sábado. Nos colocou mais uma vez perante o Tribunal Penal Internacional. Muito bem, e acredito que de certa forma nos envergonha, porque, e agora a solidariedade ao povo palestino que tem que ser decretada, eu quero externar também minha solidariedade, mas também aos reféns, é preciso fazer em ambas as partes. Ricardo Rous. Boa tarde, Capês, boa tarde aos colegas aqui presentes, boa tarde a toda audiência da Jovem Pan. Capês, a fala do presidente foi uma fala infeliz, é uma fala que vai distanciando a diplomacia brasileira da neutralidade, um país que pode ser mediador dos conflitos, como supostamente seria o papel do Brasil nesse conflito e em outros conflitos, e vai aproximando e afastando o Brasil das democracias. O presidente Lula, além de fazer uma fala, na minha opinião, antissemita, uma fala muito, muito infeliz, que envergonha os brasileiros, ele relativizou a morte do líder russo, passando um pano ali para o Putin, mais um que foi eliminado nos mesmos modos operantes, relativizou o líder venezuelano, ou seja, ele vai aproximando o Brasil das linhas ideológicas, que não deveria ser o caminho da diplomacia brasileira. Mais uma fala infeliz do presidente, não só uma fala, porque há alguns dias ele também falou que aumentaria a quantidade de recursos para uma agência da ONU que lida com os refugiados palestinos. Então, ele realmente vem se posicionando e vem se posicionando cada vez mais veementemente de um lado da guerra de Israel. Após a fala do presidente, a gente viu que houveram repercussões, o próprio PSOL, a Federação PSOL-REDE, querendo romper relações de vez com Israel, ou seja, são passos numa direção que não é a direção que nós gostaríamos que o Brasil fosse. O nosso professor aqui, o Acácio Miranda, passa a informação de que hoje o Guilherme Boulos falou que não é candidato a prefeito de Tel Aviv. O que quer dizer essa frase? Que coisa que me passou a informação? Ele foi hoje numa entrevista na parte da manhã, uma emissora co-irmã está entrevistando todos os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo e o Boulos foi perguntado sobre a opinião, sobre o que ele pensava sobre as ponderações do presidente Lula. Primeiro, ele disse que não interessava porque ele não era candidato à prefeitura de Tel Aviv. e, em segundo lugar, ele disse que ele não tinha a obrigação de comentar as ponderações e as opiniões do presidente Lula em termos de relações internacionais. Daniel José, eu gostaria de ouvi-lo. Primeiro, quando eu mostrei o livro do Keynes, você fez uma careta, você é economista, né? Eu sou economista. E ali é outra. O Joe Maynard Keynes, eu também, eu acho que esse negócio pode pegar recursos públicos, começar a fazer, gastar para fazer obra, para gerar emprego, baixar juros para estimular o crédito irresponsável, endividar a população, gerar inflação. Eu acho que não é a minha praia. Eu estou lendo aqui algumas coisas que eu acho que o Keynes, de repente, ele escreveu, você vai falar daqui a pouco, pode deixar, sobre a realidade dos Estados Unidos, da Inglaterra, que tem moedas estáveis. Os Estados Unidos imprimem lá na maquininha o dólar e jogam para o mundo inteiro. Não é o nosso caso. Então, eu queria primeiro que você falasse, claro, do assunto do momento, como você viu a frase do presidente Lula e depois desse uma rápida opinião sobre o livro do Joe Maynard Keynes, que é o ideólogo econômico do PT. Boa. Bom, boa tarde a todos, a toda audiência da Jovem Pan News e a todos os colegas aqui na mesa. A fala do presidente Lula era uma fala abominável. Eu concordo com o ministro israelense que fez essa afirmação. E eu não preciso nem entrar na questão dos princípios para dizer o quão essa comparação é absurda e o quanto ela não contribui para as relações internacionais, para a diplomacia brasileira e a relação entre Brasil e Israel. Agora, eu queria explorar um pouco mais dois aspectos que me deixaram muito preocupados quando eu observei a fala do presidente e, consequentemente, logo em seguida, a reação de diversos públicos. Primeiro que, um ponto que eu queria levantar é que uma fala como essa é uma fala extremamente irresponsável de um líder da República, de um presidente da República. Toda fala de um presidente é através de uma instituição, da instituição da presidência da República, que quando fala esses absurdos, ele estimula o antissemitismo no Brasil e o Brasil é um país com centenas de milhares de judeus, uma comunidade judaica que é riquíssima culturalmente, que contribui de uma forma incontável para o desenvolvimento econômico do país e que é um povo amigo, parceiro e que são brasileiros. Então, eu me pergunto o quanto que essa fala do presidente Lula e tantas outras vindas da esquerda que supostamente deveriam defender direitos humanos, não podem trazer consequências concretas para a comunidade judaica aqui no Brasil. Eu, se fosse judeu no Brasil, eu ficaria com muito medo. Eu ficaria com muito medo de andar na rua, de estudar numa faculdade, sobretudo numa faculdade, numa universidade federal ou coisa, numa universidade pública, de entrar numa sala de aula, de entrar num departamento de trabalho e de poder ser eventualmente atacado de forma verbal ou até física por conta desse estímulo que existe por parte de lideranças da esquerda de estimular o antissemitismo no Brasil. E o segundo ponto, que eu acredito que é muito importante, eu observei muito a reação da esquerda na internet e eu identifiquei dois grandes grupos. Um dos que falam, dos mais ponderados, que falam que o Lula ficou gagá e o outro grupo que concorda com as afirmações do Lula. O segundo grupo me preocupa muito porque é justamente esse que vai propagar cada vez mais mensagens antissemitas e que vai colocar cada vez mais a população e a comunidade judaica em situação de risco. Agora, o primeiro grupo que diz que o Lula está gagá, esse grupo está errado. Porque quando a gente avalia historicamente os posicionamentos em termos de relações internacionais do presidente Lula, no governo Lula 1, Lula 2, a gente vê que o Lula sempre foi isso. No passado, ele tinha o boom das commodities para usar como desculpa, para ter como aliados o Gaddafi na Líbia, para ter aliados como o Irã, o Ahmadinejad no Irã, para ter aliados na América Central, regimes totalitários na América Central como Ortega e Nicarágua, regimes totalitários na África. Esse sempre foi o Lula. O Lula sempre foi essa pessoa. O Lula sempre se aliou ao lado errado da história, sempre se aproximou e fez amizade e ajudou regimes totalitários espalhados pelo mundo. e isso é especialmente preocupante, porque nós estamos vivendo uma época em termos de geopolítica em que valores democráticos e valores da liberdade não estão em voga, não estão crescendo. A gente não vê um crescimento de democracias pelo mundo, pelo contrário, a gente vê cada vez menos democracias pelo mundo. E, diferente dos avanços que a gente faz na ciência e que são incontestáveis ao longo do tempo, os avanços que a gente faz a sociedade, eles são muito passíveis de sofrerem regressão. E a gente pode ver num futuro muito próximo os valores que a gente tem como tão caros de democracia, da liberdade, sob risco por conta da irresponsabilidade de líderes telebrosos e, assim, completamente inadequados e descolados da realidade como é o presidente Lula. Muito bem. Meu querido Leandro Ferreira, no Holocausto havia um programa pré-determinado de extermínio de judeus, de eslavos, de ciganos, das raças consideradas pelos nazistas como inferiores. Eu assisti um filme no cinema, está passando aí no Shopping Guatemala, eu fui ver. Ele mostra, é um oficial, Rudolf Huss, que comandava o Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz e ele tinha uma casa confortável com piscina ampla ao lado de Auschwitz. Então, você vê um muro separava. Você vê lá as crianças alemãs super bem cuidadas, com carinho e eles vão... Um filme que parece monótono para quem não, assim, não acompanha a história, mas ele vai mostrando o dia a dia daquela família como a Hannah Arendt falava, a banalização do mal, como aquilo passa a ficar absolutamente uma rotina e como houve uma lavagem cerebral no povo mais culto do mundo na época que era o povo alemão, uma base filosófica muito forte. Então, campo de extermínio é botar em trens, levar até a Polônia em vários campos de concentração, exterminar essas pessoas. Você lendo a obra Mein Kampf, eu li, a maneira como Hitler se referia ao povo judeu, eu não vou nem repetir aqui porque é extremamente ofensiva. Então, não dá para comparar uma reação de um exército que manda flyers, adverte as pessoas para saírem, o Hamas as usa como escudos humanos, mesmo assim, o Israel joga a bomba, eu estou reprovando, tem gente que diz que está correto, eu digo que está errado, na minha opinião, está errado, eu disse isso lá, dentro do exército de Israel, convidado, acho errado, não é assim que se faz, mas vi também o mal que essa guerra está provocando ao povo judeu, também, também, tem 30 mil palestinos mortos, é um massacre, mas também tem jovens mutilados, cegos, que estão nos hospitais, as famílias dos reféns, um número menor do que as vítimas de Gaza, mas sofrimento é sofrimento, isso não pode ser quantificado, então, tem sofrimento dos dois lados, e ali, a maioria da população de Tel Aviv, que eu conversei, não quer vingança, quer paz, tem o jornal Haaretz, que é um jornal israelense de 1929, faz duras críticas ao governo de Israel, duras, dizendo que tem que ter negociação, então, esse tipo de frase, comparando com o Holocausto, coloca os judeus do mundo inteiro em situação de risco, e aqui no Brasil, árabes e judeus têm negócio, são sócios, se dão muito bem, eu tenho ouvido críticas com relação ao Hamas contundentes dentro da comunidade árabe, tenho ouvido críticas aos bombardeios feitos por Israel dentro da comunidade judaica, então, o Brasil é o país da conciliação, temos nossos problemas sociais graves, mas a característica do brasileiro perante os olhos da comunidade internacional é a gentileza, e o presidente Lula, que ele tem muito carisma, ele tem uma posição muito forte dentro da política internacional, não é uma posição irrelevante, ele tem muito respeito dentro das comunidades árabes, ele perdeu uma oportunidade de ficar calado, você acha que está certo o que ele falou em primeiro lugar, e em segundo lugar, será que ele está um pouquinho com uma soberba muito grande, achando que ele pode falar o que ele quer? Boa tarde, audiência da Jovem Pan, boa tarde aos meus colegas aqui na mesa, Fernando Capês, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, e eu acho que essa análise sobre certo ou errado carece um pouco de contextualização, você falou aqui de campos de concentração, mas a verdade é que Gaza é um campo de concentração, a ser aberto, você mesmo não conseguiu entrar lá na sua viagem, certo? Você ficou ali de fora, porque ao entrar é muito difícil sair, e quem não deixa sair é Israel, a gente tem ali bombardeios, a gente tem ali, você falou em 8 mil terroristas mortos, mas são 29 mil pessoas mortas, sendo que 70% disso são crianças e mulheres, acredito eu que o presidente Lula estivesse em choque com esses números, talvez estando próximo da situação tivesse algumas informações que demonstrassem até visualmente como foi o impacto disso, crianças mutiladas, crianças mortas, mulheres com seus filhos nos colos mortos, então acho que tudo isso depende de uma contextualização sem relativizar a questão do antissemitismo, que em hipótese alguma deve ser relativizada, a questão é que as definições de antissemitismo não podem ser pautadas por visões que restringem qualquer tipo de crítica ao Estado de Israel ou a qualquer dirigente judaico, a gente viu aqui o Daniel falar, por exemplo, da questão democrática, e hoje um dos países que avança rapidamente para se tornar antideocrático é o regime de Benjamin Netanyahu, que tentou fazer mudanças na Corte Suprema, na Suprema Corte de Israel, parecidas com aquelas feitas por Maduro na Venezuela e parecidas com aquelas que o próprio Jair Bolsonaro queria ver implementadas aqui no Brasil. No mais, a posição do Brasil nunca foi pela neutralidade, nesse caso. Ela sempre foi pela instituição de dois Estados. O Brasil sempre reconheceu a autoridade palestina como uma nação. O Brasil sempre defendeu aquilo que foi defendido, aquilo que foi determinado pela ONU, coisa que o Netanyahu é contra. Então, nós temos sim que relativizar as críticas aos dirigentes, aos regimes, às ações militares que responderão por crime de guerra e genocídio no caso dessas ações de Benjamin Netanyahu e do Exército de Israel. Só quero lembrar aqui, antes de passar a palavra para os colegas, que no ano passado o embaixador de Israel, Daniel Zonsheim, fez reunião com o ex-presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A gente está falando aqui de convoca embaixador, ligação para lá e para cá, mas o Brasil foi, é um país muito compreensível de aceitar que o embaixador de outro país vem a ter diálogos e manter diálogos com o Bolsonaro, que está cada vez mais provado que foi um golpista na presidência. Então, acho que não se deve, de forma alguma, relativizar referências antissemitas. Acho que o presidente Lula estava impactado por informações como as que ele recebeu ali na hora, mas se tem algum erro é a incapacidade de reconhecer, como disse Fernando Capês aqui, o maior número de ações desastrosas do mundo ao redor, como no caso dos armenos, no caso do Azerbaijão e no caso da guerra do Iraque e do Afeganistão em que os Estados Unidos promoveu a política keynesiana, Capês, que a guerra é keynesianismo, promoveu morte atrás de petróleo. Bom, o Daniel José pediu a palavra, temos uma declaração também do vice-presidente da República, vamos chamar já já. O seguinte, a política expansionista, colonialista da extrema-direita de Israel nasce em Jordânia, sempre foi condenada por mim, sempre foi. Aliás, o Itamar Benguivir, que é o ministro da Segurança Interna, fez uma campanha ostensiva que culminou no atentado contra o maior herói da história de Israel, que é o Isat Rabin, com dois tiros pelas costas. O Itamar Benguivir apareceu segurando um símbolo do automóvel do Jacques Rabin e disse, o próximo vai ser no proprietário. Alguns dias depois, ele foi assassinado. E é esse cara que está cuidando da segurança. Tinha a foto do assassino pendurada na porta de casa. Na porta de casa. Então, esse tipo de extremista que está dando apoio agora ao governo Netanyahu é tudo que Israel não precisa. E os atentados terroristas que são praticados pelos colonos na Cisjordânia, que eles chamam de Judéia e Samaria, referindo-se à Bíblia, mas pela partilha, é a banda oeste do Rio Jordão e foi destinada aos palestinos. Então, eu tenho críticas a isso. Agora, isso reflete 18% da população de Israel. 18%. De 82%. E que o Hamas, quando pratica esse tipo de ação, ele está ajudando e retroalimentando essa extrema direita de Israel. nós temos aqui da força para os moderados. Subiu uma liderança moderada na Palestina, entre os palestinos, para fazer a paz. A história mostra. Você viu o exemplo da Índia com o Império Britânico? Não é através da força que você consegue as soluções territoriais. É através de política, de pressão internacional, mas pressão adequada. Então, o Netanyahu está aí porque o Hamas colabora para que ele permaneça. E vice-versa. E é preciso ter uma noção com relação a isso. Agora, o Holocausto, não dá para você fazer nenhuma comparação entre uma reação do exército de Israel e o Holocausto. Isso é ofender as pessoas. Nós não podemos ofender, magoar as pessoas, o sentimento dela, reavivar feridas, abrir feridas que o Holocausto deixou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.